Você tem sapato velho em casa? Que tal fazer um organizador que também é uma peça decorativa? Em poucos minutos já está quase pronto! Estou utilizando a cola branca da Tecbond e o acabamento fica perfeito. E aí, com o EVA, eu vou fazer o preenchimento dessa parte interna aí do sapato e você já vai entender o motivo. Olha que resultado lindo! Coloca aí um lacinho, uma florzinha para fazer um charme e virou um organizador de anéis. Deixe o seu like e compartilhe!